O marrom Nossa! Rala, 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 pode ir! Vai embora! Bora porra! Meu Deus! Você é um Deus! Vai sobe, sobe, sobe com ele! Vai com medo do marrom! Vai com medo do marrom! Caralho! Caralho! Nem acredito meu irmão! Tá ratado! Vai com medo do marrom! Vai com medo do marrom!